e não consegue mais sorrir diante disso, porque a frustração é grande sobre o teu coração. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, toda, toda investida do inferno para trazer frustração e decepção, para te paralisar, para roubar a tua alegria, para roubar a tua felicidade, para tirar aquele sentimento de realização que só Jesus consegue te dar. Pois é, o inimigo luta contra isso, mas eu quero declarar que o Senhor irá mover dentro do teu cenário, e o que era motivo de tristeza, ei, Deus te alegrará, o que era motivo de desistência, Deus te fará avançar. Deus manda dizer que sabe o quanto o teu coração está dolorido, a ponto de você não conseguir encontrar felicidade naquilo que outrora você tinha, só que Deus manda dizer que a tua história por completo mudará. Deus está trazendo alegria para o teu coração, você crê? Recebe aí do outro lado.